Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá, vamos começar mais um momento de muita aprendizagem. Olha só, a nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o tema vai ser atividades econômicas do campo. Bom, nas aulas anteriores, nós já falamos aí sobre a diferença entre o campo e a cidade, não é verdade? Nós já vimos algumas atividades que são exercidas aí no campo, algumas que são exercidas na cidade. Nós já sabemos, né, que a zona rural aí é composta também pelos distritos, pelos bairros rurais também. Aqui em Feira de Santana nós temos distritos, nós temos bairros rurais, então fazem parte da zona rural ou do campo, tá bom? E outra coisa, nós já vimos também que hoje, né, vários lugares aí que fazem parte da região do campo também já tem características urbanas, tá? Como assim, Pró? Então, por exemplo, nós já vimos que existem lugares aí em regiões rurais lá no campo que tem sinal de internet, que tem sinal de telefone, tá bom? Nós já vimos aí que tem posto médico, claro que tem situações que às vezes precisa fazer algum procedimento, né, médico que é mais avançado, que aí precisa viajar realmente para a zona urbana, para uma cidade maior, tá bom? Mas não significa dizer que as pessoas que moram no campo vivem no escuro, não têm acesso a nada, não sabem o que é internet, de jeito nenhum. Inclusive, eu sei, né, que aqui nesse momento podem ter alunos, né, do segundo ano que moram, que vivem na zona rural e que tem aí acesso à internet, né, que tem celular em casa, que tem acesso ao WhatsApp, tá bom? Então, a gente não pode ter essa ideia que todas as pessoas que moram no campo não conhecem o que é internet, não sabem o que é internet, não. Então, tá bom? Outra coisa também que nós vimos é que existem pessoas que moram no campo e que trabalham ou estudam na cidade, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui em Feira de Santana a Universidade Estadual de Feira de Santana, nós temos a Universidade Federal, né, que é a UFRB, nós temos também outras universidades particulares aqui em Feira de Santana, e várias pessoas que moram na zona rural, de feira nos distritos, vêm, estudam e retornam para as suas casas, né, fazem faculdade aqui em Feira de Santana, então vêm, assistem suas aulas. Nesse momento, a gente ainda não tá tendo, né, essa questão da aula presencial por causa da pandemia, mas a gente tá falando de uma maneira geral, quando as pessoas realmente precisam se deslocar, né, então elas vêm, se deslocam, assistem suas aulas e voltam para casa. E também existem pessoas, né, que moram lá na zona rural e que trabalham aqui na própria zona urbana. Então, trazendo aqui para Feira de Santana, pessoas que moram aí nos distritos, nos bairros rurais e que vêm trabalhar no centro da cidade, principalmente no comércio, né, Feira de Santana tem um comércio muito forte, é um centro, é um grande centro comercial, nós já vimos isso, não é verdade? Então, vocês podem ver que a zona rural, né, o campo, cada vez mais também tem características urbanas, tá? Bom, observando essa primeira imagem, inclusive nós vemos aqui, olha lá, a presença de máquinas no campo, Então, a própria presença de máquinas já mostra, né, que a tecnologia já tá chegando, né, já chegou, na verdade, na zona rural, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade. Bom, para a gente iniciar, a PROC quer que o segundo ano leia junto comigo esses anúncios, tá? Então, são anúncios de emprego, tá? Vocês vão ler junto comigo e a gente vai tentar descobrir qual é o anúncio que pede aí um trabalhador que tenha conhecimento do campo, tá? Então, qual desses anúncios aí é um anúncio para pessoas, né, trabalhar no campo e qual é para trabalhar aí na zona urbana? Então, primeiro, ó, vagas para atendente de telemarketing. Entrar em contato com o número e aí vem o número de telefone. Bom, telemarketing, geralmente as empresas de telemarketing, elas ficam na zona urbana, né? A gente quer ir para a zona rural. Vagas para agricultor. Conhecimento com plantações de tomate. E olha lá o telefone, agora olha já esse anúncio aí. Esse anúncio tá pedindo um agricultor. O que é agricultor, PROC? Agricultor é aquela pessoa que trabalha ali plantando, certo? Cuidando ali, né, das plantações também. Ele não só planta, ele precisa cuidar, tá? Então, esse daqui, ó, já é, tem mais características, né, de um trabalho rural, tá? E o último anúncio, vagas para indústrias de sapatos. E aí o contato. Bom, nós sabemos também que as indústrias, elas ficam, né, nas áreas urbanas e mais afastadas do centro da cidade, né? Por todas as questões de barulho. Nós já estudamos isso também. Mas relembrando, elas ficam mais afastadas por conta das questões do barulho, né, poluição. E nós temos aqui em Feira de Santana um bairro industrial, que é o CIS, certo? O centro industrial de Subaé. Nós já vimos isso, tá bom? Mas voltando aqui para a questão dos anúncios, olha lá, vamos circular. Aquele que tem características aí, né, de um trabalho rural. Então, quem tem características aí, de um trabalho rural, é esse do agricultor para cuidar das plantações de tomate, tá bom? Agora vamos dar continuidade à nossa aula. O segundo ano, conhece esse personagem? Ah, eu conheço esse personagem desde que eu era menor do que vocês. É o nosso querido Chico Bento. Olha lá, por que a Pró trouxe esse personagem para o segundo ano? Bom, o segundo ano, o personagem Chico Bento, ele faz parte ali, né, da Turma da Mônica. Ele foi criado aí por Maurício de Souza, né, que é o criador aí da Turma da Mônica, né, dos personagens aí da Turma da Mônica, tá? E o Chico Bento, ele mostra, né, aí uma criança que vive na zona rural. Então, observem, né, claro que esse personagem Chico Bento, ele não foi criado agora, ele foi criado há muitos anos. A Pró nem era nascida, né, quando o Chico Bento foi criado. Então, ele ainda traz essa característica do campo, como se no campo não tivesse tido nenhum avanço aí. Nós já sabemos, nós já discutimos que o campo tem, tem sim, né, acesso à internet, tem telefone e tal, né, mas o personagem de Chico Bento, ele tá aí, né, sendo retratado como se ele só trabalhasse no campo e não tivesse contato com as tecnologias, tá bom? Mas nós vamos nos atentar para como ele está trabalhando, o que ele tá fazendo, tá? Então, nessa primeira imagem, olha lá, ele carregando uma enxada, né? Olha lá, o que ele tá fazendo aí agora? Ele tá descascando milho, certo? Então, provavelmente ele pode ter, pega essa enxada aí já para limpar ali, né, a rocinha de milho, a plantação, certo? Olha lá agora ele com o galo, ó. Então, observem também o cenário, olha lá. Não tem muitas pessoas passando, a gente tem aqui uma grande preservação, né, da cobertura vegetal ainda, não é um espaço modificado, tá? Olha lá, outra coisa que ele tá fazendo, ele tá tirando o leite da vaca, tá? Aqui a gente já entra em uma outra atividade econômica, que é a pecuária. A gente vai ver o que é agricultura, o que é pecuária, tá bom? Vamos avançando, mas agora observem as atividades econômicas que estão aparecendo aí e o modo como ele tá vivendo, tá? Ó, agora ele já pegou ali um ovo, né, ovo de galinha, tá? Então, ele também cria galinha, é outra atividade econômica, é pecuária, certo? Ó, aqui ele conversando com outro personagem, por que essa felicidade, Chico? Aí ele fala, por causa do nosso mineral. Ó, agora ele indo lá no lago, então tem uma grande preservação ali ainda da natureza, certo? Olha lá, ele ajudando o pai, né, a fazer aí a limpeza do campo, ó, com a enxada. Então, perceberam que aí, nessas imagens de Chico Bento apareceram várias atividades econômicas do campo, então a gente viu que ele plantou ali, não foi? Ele fala do milharal, ele estava feliz, provavelmente, né, a plantação deu certo, deu muito milho, né? Ele deve ter se dedicado muito, ele e a família, né? Eles devem ter se dedicado muito aí nessa plantação de milho, tá bom? E a gente viu também que Chico Bento, ó, cria galinha, tanto que ele pegou um ovo, né? Ele cria gado, vocês viram ele tirando ali o leite da vaca, certo? E agora nós vamos conhecer essas atividades econômicas, tá? Mas antes, vamos lá, pró, o que é pró uma atividade econômica? Eu tô vendo a senhora falando, ah, a gente vai conhecer as atividades econômicas do campo, mas eu nem sei o que é atividade econômica ainda. Então, ó, é o processo pelo qual obtemos bens, produtos e serviços para suprir as necessidades. Hoje veremos as atividades econômicas rurais. Então, as atividades econômicas, né, é a mesma coisa que o trabalho. Como é que eu tô trabalhando, tá? Então, vamos lá? Ó, primeira imagem. A gente tem aqui, ó, uma plantação de alface, né? Parece muito com alface ali, tá? É um tipo de planta, lembram lá da nossa aula de ciências, ó? É uma planta que nós consumimos, tá bom? Então, a gente tem ali pessoas cuidando dessa plantação. Bom, para ter essa plantação, eles precisaram cuidar da terra antes, plantar, cuidar direitinho dessas plantas, né, para elas nascerem e agora eles estão colhendo. E conforme elas vão crescendo, eles também precisam cuidar dessas plantas. Quem sabe o nome, né, dessa atividade econômica, que é quando as pessoas plantam e colhem produtos? Ó, é a agricultura. Olha lá, a agricultura é a atividade econômica, onde as pessoas cultivam e colhem produtos agrícolas. Aqui a Pró trouxe como exemplo a alface, né, nessa imagem, mas poderia ser qualquer outro produto. Nós vimos lá no início da aula falando do tomate, poderia ser verduras, né? Poderia ser algodão, enfim, qualquer coisa que se plante e que se colha, tá bom? E aqui a gente tem uma outra imagem. Observe que esse homem está ali, ó, cercado com esses gados, tá bom? Então, nós temos aqui uma atividade econômica que é a pecuária, tá? A pecuária é a atividade econômica ligada à criação de gado e outros animais, tá? Então, a pecuária vai ser essa questão da criação de gado, quando a gente fala gado aqui, falando de boi, né? Mas a gente poderia também citar aí, ó, carneiro, bode, porco, galinha, cavalo. E eles comercializam, tá? Muitas vezes eles não comercializam o animal, mas comercializam produtos, né? Então, por exemplo, o leite, os ovos, alguns trabalhadores até, por exemplo, colhem, eles conseguem ordenhar ali o leite, né? E aí eles fazem doce de leite e vendem, então é um produto que veio do campo, né? Ou fazem manteiga, né? Manteiga de garrafa, queijo, tem uns queijos também que eles fazem, né? Na zona rural e vendem, tá bom? São atividades econômicas, já existem outros que também vendem os próprios animais, tá? Então, vendem o gado, vendem galinha caipira, né? Vendem a carne de porco e por aí vai. Então, todas essas atividades econômicas, né? Toda essa forma aí de trabalhar, onde envolve os animais aí do campo, são chamadas de pecuária. Já as que vão envolver as questões ligadas à terra, plantar, colher, é a agricultura. Existem também trabalhadores que exercem as duas profissões, né? E é o que nós chamamos de agropecuária, tá bom? Falando ainda sobre a pecuária, a Pró trouxe essa curiosidade que é sobre o campo do gado. A pecuária é uma atividade econômica, né? A agricultura também, porque Feira de Santana tem uma zona rural que é muito forte e muito importante para a economia da nossa cidade. Não é verdade? Então, quando a gente fala de agricultura, a gente sabe que tem trabalhadores rurais que colhem os seus produtos, vêm vender aqui no centro de abastecimento, vêm vender também nas feirinhas da cidade. Quando a gente fala de pecuária, a gente lembra muito do campo do gado. Quem aí já ouviu falar no campo do gado? Então, ó, o campo do gado, ele é um importante centro comercial, que é localizado ali no bairro São João, onde os pecuaristas da região negociam seus rebanhos. Vários empresários, até mesmo de outros estados, vêm comprar gado aqui. Então, olha lá, a feira do gado, e aí os pecuaristas levam o gado e negociam aqui, tá bom? Então, é uma atividade econômica muito importante para a economia da nossa região. Os produtos agrícolas e pecuários são comercializados nas feiras livres, supermercados, açougos, cooperativas e centrais de abastecimento das cidades. Então, olha lá o nosso centro de abastecimento, né? Que é muito forte aqui a vendagem desses produtos. Tanto dos produtos aí que vêm da agricultura, quanto dos produtos que vêm da pecuária, tá bom? Então, quem já foi no centro de abastecimento já deve ter visto vendendo aí muita fruta, muita verdura e também produtos, carne, né? Vende carne também aí no centro de abastecimento e também outros produtos que passaram por um processo de modificação, mas que a sua matéria-prima veio do campo. Então, por exemplo, aqui vende sandália de couro, né? Então, o couro vem do animal que vive lá no campo. Aqui tem os boxes que vêm de queijo, né? Queijo coalho, requeijão. Então, é feito do leite, né? Que foi retirado lá do animal que vive no campo. Então, o centro de abastecimento aqui em Feira de Santana é um grande exemplo aí de um grande centro comercial, que é importantíssimo para a economia da nossa cidade, tá bom? Que comercialize esses produtos agrícolas e pecuários, tá certo? Inclusive, a gente também tem aí uma quantidade de trabalhadores que vivem no campo, né? Colhem seus produtos e vêm vender aqui no centro de abastecimento, tá bom? Olha lá, mais imagem aí do centro de abastecimento. Olha lá. Das feirinhas, a gente tem outras feiras também. A gente tem a feira ali da Estação Nova, a gente tem a feira do Pumba, que é grande, né? A gente tem a feira ali na Cidade Nova, tá bom? Então, são produtos que vêm aí, ó, grande parte vem da própria região de Feira de Santana. Olha lá. Agora, a Pró vai mostrar para o segundo ano um vídeo, tá bom? Que fala aí um pouquinho também sobre a agricultura, mas uma agricultura que é um pouco diferente, ela é muito especial. Então, vocês vão ouvir, vão assistir e a gente volta, tá? Para discutir um pouquinho. A Pró vai compartilhar aqui a tela do vídeo, tá bom? Para a gente assistir e fazer essa discussão, tá? Então, observem bem, deixa a Pró aqui. Então, vamos lá? Então, vamos lá? Então, vamos lá? Tchau. 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 para a economia e também é muito importante para a população que exerce essa profissão. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão da pandemia, porque, por exemplo, com a pandemia, vários estabelecimentos tiveram que fechar, apesar das feiras serem consideradas serviço essencial, porque é alimentação e a gente não pode ficar sem comer, mas muitas pessoas também encontravam dificuldade até mesmo para fazer o deslocamento da zona rural até a zona urbana para trabalhar. Então, o que era que acontecia? Muitas pessoas começaram a vender esses produtos agrícolas por meio de delivery, por meio de aplicativos, então foi um período que até mesmo o pessoal que mora no campo, que vive no campo, que vive da agricultura, que vive da pecuária, precisou utilizar de outros meios para sobreviver, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui a imagem de alguns produtos agrícolas, agrícolas, então aqui o milho, o leite, o mel, tá? Grande parte das criações de abelhas também estão lá no campo, abelha que produz o mel, tá bom? Bom, uma outra atividade ligada ao campo é o extrativismo, que pode ser o extrativismo animal, vegetal ou o extrativismo mineral, tá bom? Então, olha lá, o extrativismo animal, que é a questão da pesca. Então, olha lá, Pró, mas não tem pesca só na praia, não? Onde tem praia, não. Também existem espécies de peixe, né, que vivem aí nos rios. E nós sabemos, né, que as zonas rurais têm muito rio, muito lago, tá bom? E Feira de Santana, então, né, que tem vários lagos aí, vários rios. Então, a gente tem aí uma grande presença de peixes, né, em alguns rios. E aí nós temos aí essa atividade econômica, tá bom? Ó, extrativismo animal, o extrativismo vegetal, que é a retirada lá, né, dos frutos, tá bom? Tem um outro exemplo aqui, ó, que é a extração aí do látex, né? E também, ó, o extrativismo mineral, que é a retirada aí de recursos do solo. Então, pode ser petróleo, pode ser pedras preciosas, olha lá, pode ser ouro. Aí a gente aqui, falando de extrativismo mineral, trouxe aqui essa lâmina pra gente conversar por quê. A gente tem aqui, ó, na Bahia, diversas minas, tá? E a gente tem minas próximas em cidades bem próximas aqui de Feira de Santana, tá? Como Barrocas e Santa Luz, que tem minas aí, ó, de exploração de ouro. Em Barrocas, nós temos a mina Fazenda Brasileiro, tá? Que explora o ouro e emprega diversas pessoas da região, além de ser muito importante para a economia local. Então, em Barrocas, ali, na realidade, é na divisa ali, entre Barrocas e Teofilândia, tem uma empresa que não é brasileira. Ela abriu essa mina, que se chama Mina Fazenda Brasileiro, tá bom? E onde ela faz ali a exploração do ouro. E ela é muito importante para a economia local daquelas duas cidades, né? Porque ela tá empregando, ela tá gerando emprego e renda ali para várias pessoas, tá? Bem, segundo ano, hoje, estudamos as atividades econômicas rurais e sua importância para a economia local e nacional. Aprendemos que o campo possui três atividades, ó, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? Bom, agora, olha lá, vamos ver quais são os produtos derivados das atividades econômicas, ó, agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, por exemplo, a carne, ela vem da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Nós vimos que a carne tá ligada ali à criação de animais, então ela vem, ó, da pecuária. Pecuária, pintei de vermelho e os ovos também da pecuária, porque ovo vem da galinha, né? Então é porque eu crio galinha que elas colocam lá os ovos. E o cultivo de verduras, olha lá, é da agricultura. Bom, e as pedras preciosas, olha lá, já vem do extrativismo, nós vimos aí, né? E o couro, quando a gente fala sobre o couro, o couro vem dos animais, se vem dos animais é a pecuária. E a extração do látex, nós vimos lá na imagem, é o extrativismo, tá? Nessa casa aqui é o extrativismo vegetal, tá bom? Segundo ano, mais uma versão e um prazer estar aqui com vocês. Já sabem, tá? Qualquer dúvida que tiverem, anota a Pergunta Pro, troca ideias aí com os colegas, troca ideias em casa, tá? E uma curiosidade, viu? Quem mora no campo, coloca aí nos comentários, ó, quem mora no campo, tá bom? Se gostou da aula de hoje, tá? Se a Pro falou todas as atividades aí do campo que vocês conhecem, tá certo? E um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau!